Gente que vem, gente que vai Criança sorrindo, brincando em frente A uma desova de gente Esgoto aberto, destino em centro Fábrica de um mundo doente Vamos ficar, reconstruir Este lugar O mundo melhor Todos iguais Onde se possa viver em paz Os ratos não vão deixar o navio Lancemos os ratos ao mar Com foice e martelo Inchado e rastelo O mundo futuro Por cima do mundo Irá surgir Onde se possa viver em paz Onde se possa viver em paz Onde se possa viver em paz Onde se possa viver em paz